Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Pessoal, a eficiência desse nosso limpa-pedra está sendo algo fantástico. E mais fantástico ainda é ver os nossos alunos fazendo, e eles dão os depoimentos, como que eles estão comercializando esse limpa-pedra. É fantástico, 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 fantástico. Quero mostrar pra você na prática a quanta eficiência tem esse limpa-pedra. Hoje é domingão, vou limpar lá, lavar lá a casinha das nossas cachorrinhas, que é da Pituxa e da Lilica, você vai ver a eficiência desse nosso limpa-pedra, tá? Vamos lá na prática. Pessoal, chegando aqui na casinha das nossas cachorrinhas, essa aqui é a Pituxa. Oi, Pituxa! Ela doidinha pra dar uma volta, viu? Eu deixei elas bastante soltas, mas aí à noite eu prendo elas pra dormir, porque eu tenho medo de elas cair na piscina. Essa aqui até que sabe nadar bem e sair, mas é que ela é muito pequenininha. Lilica, vem cá, Lilica, vem falar um oi aqui. Vou soltar ela pra escorrer um pouco, vou mostrar pra vocês. A gente vai estar lavando aqui esse espaço da casinha delas, do canil. O canil dela aqui é bem grande, ó. Ali é a cerquinha até ela, a casinha da Pituxa é azul e a casinha da Lilica é a rosinha. Mas tem hora que elas embolam tudo numa casinha só, viu? Essas casinhas foi a minha filha já já que comprou pra elas. É muito eficiente, você pode usar esse limpa-pedra, né? Você que já tá fabricando aí, você que é aluno da Casa do Sabão, você pode usar pra tá limpando aí o seu canil, você vai ver a eficiência. Só soltar elas pra poder correr um pouco aqui. Vai lá, vai lá passear um pouco, vai, vai correr lá. Vem. Olha a alegria. Pode ir quando subir, porque é pra elas voltar. Vai, pode ir passear, vai passear, vai lá. Vou remover a casinha delas aqui no lugar, pra passar pra cá. Pra poder limpar a vasilhinha de água delas, sempre limpinha. Uma vasilhinha de uma, uma vasilhinha da outra. E vasilhinha de ração também tá aqui, ó. Com um pouquinho de ração. Pessoal, já retirei ali a casinha delas. Ó, simplesmente CML. Vou medir aqui, CML é o suficiente pra lavar todo o canil aqui, esse espaço. Dá mais ou menos aqui, um espaço de uns 3 por 3. 100 ml é o suficiente pra lavar. Você vai ver aqui, tá? Vou colocar aqui 100 ml no copinho. Não precisa você sair jogando, não, um monte de produto, não. Porque você desperdiça produto, viu? Só 100 ml é o suficiente. Tá aqui, ó. Lembrando, pessoal, que esse é o limpa-pedra, viu? Não é o limpa-piso, é o limpa-pedra. Ó, 100 ml aqui é o suficiente. Então, o primeiro passo é o que eu vou fazer. Eu vou jogar água pra molhar. Ó, molhar todo o espaço, ó. E depois adicionar o produto. Eu posso diluir o produto na água? Não, você pode já molhar assim e já jogar ele, espalhar ele aqui já direto no... Na superfície que você for lavar, viu? Ó. Molhei bem? Aí o que eu faço agora? Eu vou espalhar ele aqui, ó. Um pouco em cada lugar, ó. Um pouco aqui, um pouco aqui, ó. Ó, espalhei ele, certo? Ó. Espalhei. Joga um pouquinho de água no copo que tava ele, pra aproveitar bem e passa isso aqui, ó. Ó. E agora entra a parte da vassoura, né, ó. Olha como que ele espuma bem, hein? Olha o que você vê. Ó, acabei de esfregar ele assim, deixa simplesmente por cinco minutinhos. Já pode vir jogando a água pra enxaguar. Fica limpinho o seu piso. Deixar cinco minutinhos aqui e já vamos jogar água pra enxaguar. Ó, passou os cinco minutinhos. Agora é só jogar água pra enxaguar. Você vai ver aqui o resultado fantástico que fica, viu? Cagou totalmente aqui agora. Eu vou mostrar pra você o resultado. Olha só, pessoal. Finalizando aqui, ó. Olha só. Ficou limpinho o piso. Muito bacaninha mesmo. Muito eficiente, viu? Esse nosso limpa-pedra. Lembrando que ele é o limpa-pedra. Pra limpar pisos rústicos, viu? Igual esse aqui é um piso rústico. Que tem aqui na casinha da nossa cachorra. É um piso rústico. Pedras ornamentais, pedras rústicas ornamentais. É usado esse limpa-pedra. Muito eficiente, tá? Muito eficiente. Pessoal, fala, você comercializa? Comercializamos, sim. Tem o nosso... O link do nosso site. Se você tá assistindo no Instagram, o link da nossa loja, do nosso site, tá aqui embaixo. Nós enviamos para todo o Brasil. Se você tá assistindo no YouTube, o link tá aqui embaixo. No YouTube, os links estão sempre embaixo. No Instagram, os links estão sempre em cima, viu? E se você quer aprender a fazer esse produto e quer aprender a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, também é conosco da Casa do Sabão, tá? Tá assistindo no YouTube? Pra você adquirir o nosso curso, o link tá aí embaixo. E continua a promoção com 50% de desconto. Nós começamos a promoção especial de Natal. Promoção especial de Natal. Esse mês de dezembro inteiro com 50%, 50%. Tá ouvindo isso? 50% de desconto. Você vai ter um pequeno investimento e você vai adquirir um conhecimento pra sua vida inteira. Tá assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Tá assistindo no Instagram? Os links estão tudo lá no Bill. Está tudo lá em cima no Bill, tá? Tem também o nosso WhatsApp. Mas não perde tempo, não. De pressa. Começa o ano 2022 ganhando dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Como já tem milhares de alunos nossos ganhando, tá? Nosso curso já está em 25 estados e 10 países. Transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Deixa aí o seu joinha. Compartilha esse vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. E deixa aí também o seu comentário. Fica com Deus! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!